Música Sandro Conte é o Peter Pan da London Company Conta um pouquinho quanto tempo você está na London Company, Sandro? Isso aí, eu entrei na London para fazer o Peter Pan Quando eu fiz a audição, uma história engraçada, até eu fui escalado para fazer o cover do Capitão Gancho Aí ocorreu uma série de mudanças e me chamaram para assumir o papel do Peter Pan Existem milhares de lugares e pessoas que já fizeram o Peter Pan E cada um deles tem a sua individualidade Eu busquei fazer o mesmo Eu peguei os fatos que acontecem na nossa história, no nosso roteiro E criei uma gênese para o meu personagem Eu costumo trabalhar assim, sou bem metódico Aí eu converso com os outros atores também Para a gente fazer uma linha do tempo para essa peça E busquei trazer muita individualidade Então o Peter Pan que vocês vão ver aqui não é um Peter Pan como os outros Ele é bem diferente mesmo Tem algumas músicas que foram compradas da produção da Broadway E como é uma partitura feminina na Broadway A gente teve que adaptar algumas coisas para a voz masculina Inclusive para duetos, por exemplo, dueto com a Wendy Ou dueto com a Tigrinha, que é a India, amiga do Peter Pan São duas mulheres cantando na Broadway E como o meu personagem está sendo feito por mim Então a gente fez algumas adaptações Sandro Conte, me conta um pouquinho mais do teu histórico profissional como ator Eu sou um ator bem recente, na verdade Eu comecei meu estudo quando eu decidi mudar a minha vida Eu dava aula de Kung Fu e Tai Chi Chuan Duas artes marciais Aí eu falei Eu vendi, eu tinha uma academia Vendi minha academia E pensei Aonde que eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro E eu escolhi algo que eu amo Depois de assistir Priscila Rainha no Deserto Foi um musical que me encantou E eu falei É aqui que eu preciso estar Aí eu estudei canto Estudei interpretação Estudei dança Foi bastante intenso essa fase de estudo Só que em pouco tempo eu consegui passar no meu primeiro musical profissional Foi o Jesus Cristo Superstar Nossa, que legal E de lá me abriu minha mente Abriu minha arte E hoje em dia eu sou um artista criado por isso Venham assistir Que é um Peter Pan Uma história inesquecível Vocês já sabem Todo mundo que é criança já assistiu uma vez E se encantou Vem se encantar no teatro ao vivo Com música e dança E toda a magia que o teatro proporciona para vocês Então, eu estou aqui na peça do Peter Pan No teatro Putscobá fazendo A Senhora Darling A Sininho E eu faço também uma índia da tribo da tigrinha Esses são todos esses personagens que eu faço Ai, que delícia, né? Muito, é muito divertido A troca de roupa é muito rápida Tem vários figurinos Na peça inteira, por exemplo Eu uso três perucas diferentes São quatro figurinos E três personagens, né? Então, assim, é uma loucura Eu fico trocando Volto para o camarim Volto para o palco Mas é bem legal É verdade A Sininho é um dos personagens que as meninas particularmente mais adoram, né? Porque é uma fada que está ali sempre acompanhando o Peter nas suas aventuras Aqui no nosso espetáculo Ela aparece sempre como um ponto de luz verde para as crianças também usarem a sua imaginação, né? Então, ela está ali acompanhando o Peter Quando o Peter perde a sombra dele A Sininho está sempre aparecendo Tem aquela briga dela com a Wendy no começo também Que elas desentendem um pouco Mas depois viram amigas E tem um momento mais importante da Sininho Que é quando ela salva a vida do Peter Tomando o veneno que o gancho deixa para ele E aí ela começa a apagar aquele brilho que ela tem Aquela luz que ela tem Então, as crianças sentem realmente Porque vê que o Peter fica muito triste, preocupado E pedindo ajuda de todo mundo, né? E é legal porque, assim, a princípio A Sininho aparece ressurgindo É... renascendo, né? Atrás de um pano, assim Num foco de luz Então, quando as crianças veem que é a Sininho ali aparecendo finalmente Aí elas ficam Olha, a Sininho! Aí os pais Olha, filha! A gente consegue ouvir, assim, algumas reações E é bem legal No final elas aplaudem Adoram, assim Muito legal Então, eu sou uma atriz que vim do Rio de Janeiro Para estar fazendo essa peça aqui junto com o pessoal Tá Né? Da Companhia London E... Então, depois que eu terminar o Peter aqui A gente vai ter essa primeira temporada Eu vou voltar para o Rio de Janeiro Para a peça que eu estou em cartaz lá Que se chama Minha Adorável Verde Vida Ainda não temos essa temporada confirmada Mas muito provavelmente a gente entra em temporada No Teatro Ipanema Todo sábado e domingo Às 4 horas da tarde Com Minha Adorável Verde Vida Também é uma peça bem legal Nossa, vamos... Manda para a gente Manda, manda sim, com certeza Quero convidar todos vocês para estar lá no Rio assistindo a gente Estão bem Olha, eu acho que o Capitão Gancho Ninguém consegue ser completamente malvado, né? Eu acho que o Capitão Gancho Ele tem um carisma Dentre os vilões todos, né? Os clássicos Que alguns vilões não têm Então eu acho que as pessoas acabam Se entusiasmando e gostando do Gancho Porque apesar dele ser malvado Ele é meio bobão, né? Então ele tem uma certa inocência Então eu não acho que ele é tão malvado assim, não Ele é legal, ele é legal Amo o Gancho Eu saio depois para tirar foto com o pessoal Eles ficam doidos As crianças chegam, gostam Tem gente que vem vestido de Gancho Tem gente que vem com um Gancho na mão E é assim, é um prazer gigante Ver que as crianças realmente gostam do Gancho Tanto quanto elas gostam do Petra Eu acho que aqui tem uma divisão bem boa, né? Bacana Isso, eu sou diretor-geral da companhia Então a London Os outros espetáculos da companhia Foram dirigidos por mim Nesse no Petra eu estou só atuando Eu faço uma direção artística, claro Eu faço supervisão de tudo Mas a direção mesmo é do Thiago Thiago Dombidal Que acho que vocês vão entrevistar Já entrevistaram E é isso, sim Sou eu, sim E conta um pouquinho Como é a tua batalha com a London Company Que é uma companhia independente E a gente está no Brasil E Brasil Viver de Arte realmente tem que ser herói Então conta o Capitão Gancho, herói Sendo o diretor da London Company A London surgiu exatamente por essa falta de oportunidade Que os atores, eu no caso Porque apesar de ser diretor O que mais me incentiva mesmo O que eu mais quero É continuar atuando Então ele surgiu com essa oportunidade De se inserir no meio Para poder trabalhar também Porque hoje em dia é muito difícil As produtoras elas chamam Ou alguém que já é famosinho Ou alguém que tem um contato aqui E ali e tal E se você não se produzir Parece que o negócio não vai muito para frente Você não é muito visto Então foi assim que eu comecei a London Eu estreei com o MacBeta Peça Escocesa Que vai reestrear inclusive hoje Você reestreia hoje o Teatro Brigadeiro Nossa, que legal Isso, ficamos até o dia 1º de novembro Às 20h30 lá no Brigadeiro Sábados e domingos Depois ganhei um prêmio com o MacBeta E segui com algumas outras peças minhas E tudo foi feito assim Com dinheiro de um espetáculo A gente voltava outro, voltava outro Quer dizer, a companhia foi crescendo aos poucos E isso não simplesmente Porque a gente deseja ser uma companhia independente Não, a gente quer sim ter patrocínio A gente não é uma filosofia Tipo, nossa, vamos gerar com o nosso próprio dinheiro Não, mas é que é muito difícil Conseguir ser patrocinado no Brasil Principalmente quando a sua companhia Não tem nenhum nome que as pessoas considerem famoso Ou de peso ou algo assim Simplesmente pelo trabalho artístico Então hoje em dia nós até já conseguimos Alguns patrocínios, algumas ajudas e tal Mas as pessoas que assistem o espetáculo E gostam da qualidade do que vem E daí chegam para conversar com a gente Então hoje em dia a gente tem apoio A gente tem pessoas que inclusive já deram patrocínios Financiamento, detalhe e tal Do que a gente precisava Mas tudo a partir do que elas viram E é nisso que a gente acredita muito Que se a gente faz uma coisa de qualidade Isso volta, né? Volta, como? Mas enfim, colocamos em leis de incentivo As leis também já são aprovadas Mas também é meio complicado Porque depois que a lei é aprovada Você precisa achar algum patrocinador Que se interesse por aquele seu projeto Você precisa convencê-lo que aquilo é bom Então isso talvez seja mais complicado hoje em dia Mas a gente está batalhando Então continua aí, né?